Milhares de fiéis participaram nos festejos de Santo Antônio em Bacaxá. A praça ficou lotada com barracas que vendiam comidas típicas. No terminal rodoviário, deu lugar a um grande palco, onde foi celebrada a missa, presidida por Padre Jorge. No semblante do povo, era visível a demonstração de fé e devoção ao santo casamenteiro, como é conhecido. Após a saída das imagens, uma grande queima de fogos coloriu o céu de Bacaxá. Eliana Ribeiro, da comunidade Canção Nova, fechou a festa com um grande show que derramou chuva de graças em todos os presentes. A missão é de graça que vem com essa chuveira. A missão é de graça que vem com essa chuveira. Chuveira, da comunidade Canção Nova, fechou a festa com um grande queima de fogos coloriu o céu de Bacaxá. Chuveira, da comunidade Canção Nova, fechou a festa com um grande queima de fogos coloriu o céu de Bacaxá. Chuveira, da comunidade Canção Nova, fechou a festa com um grande queima de fogos coloriu o céu de Bacaxá. Chuveira, da comunidade Canção Nova, fechou a festa com um grande queima de fogos coloriu o céu de Bacaxá. Chuveira, da comunidade Canção Nova, fechou a festa com um grande queima de fogos coloriu o céu de Bacaxá. Está na chuva de graça que está chovendo E ninguém vai se entregar, mas se molhará O mundo é somente a gerirá, e o mundo é solto A de uma alegria, na terra do coração Reclama a paz, chuva de graça, força Chuva de graça, chuva de graça Reclama a paz, chuva de graça Chuva de graça, chuva de graça Reclama a paz, chuva de graça Oh 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 Abertura